Bom, esse é um dia histórico para a cidade de Londrina, talvez o dia mais importante da nossa história, porque ele meio que referenda a cidade de Londrina como o grande polo de tecnologia e inovação do Brasil e da América do Sul. A TCS, Tata, é a segunda maior empresa de tecnologia do mundo, são perto de 600 mil empregos no mundo, e em Londrina, com esse anúncio da construção de uma nova sede, ali no terreno, bem acima do Iate Clube, serão feitos em etapas três novas torres, nessa primeira etapa, 1.600 novos empregos diretos, sem contar os indiretos, que poderão chegar a 5 mil novos empregos, uma média salarial de cada funcionário que passa de 7 mil reais, ou seja, nós estamos falando na injeção na economia de milhões e milhões de reais que vão movimentar toda a economia da cidade. Então é um dia de gratidão, de gratidão a TCS, Tata, é um dia de louvar em primeiro lugar a Deus e agradecer a ele, agradecer ao governador Ratinho Júnior, temos trabalhado em parceria durante todos esses anos de mandato, e essa parceria tem rendido resultados extraordinários para a nossa cidade, como a vinda dessa poderosa indústria para Londrina. Para que vocês tenham uma ideia, uma indústria tradicional de chaminé, uma indústria grande, gera perto de 200 empregos. O que nós estamos anunciando aqui são várias e várias e várias indústrias ao mesmo tempo se instalando na cidade de Londrina, uma indústria limpa, sem chaminé, que trabalha com tecnologia. Então parabéns à população de Londrina, o londrinense merece, e o nosso muito obrigado, primeiro a Deus, a TCS, Tata, ao governador Ratinho Júnior e toda a sua equipe. A gente está muito feliz de estar hoje aqui na cidade de Delhi para poder anunciar a expansão da TCS na cidade de Londrina. Hoje a gente conta com mais de 1.700 colaboradores na cidade. Esse novo prédio, que vai ser o campus, que a gente deve inaugurar em dois anos, dependendo da construção, vai adicionar mais 1.600 posições de trabalho, com um total de 3.300 colaboradores, só nessa etapa de expansão que a gente está tendo agora. Dentro desse período, a gente vai continuar contratando, a gente tem uma missão de acelerar o crescimento da companhia no Brasil, é um país com muitas potencialidades, muitas oportunidades, é um centro tecnológico de ponta, que vai focar em temas como inteligência artificial, cibersegurança, cloud e outros tipos de tecnologia para atender a demanda do mercado brasileiro. Então um dia feliz. A cidade de Londrina é uma cidade que tem um potencial enorme no provimento de talento, e por isso a gente está escolhendo essa cidade para continuar a expansão. Olha, realmente um grande anúncio hoje para Londrina, para o Paraná, nós aqui na sede da TCS, um assunto que mexe com a economia paranaense, porque depois dessas agendas que nós fizemos aqui na Índia, falando com o presidente global da Tata, além disso com os diretores que coordenam a TCS no mundo todo, passou a ser decidido pela empresa que Londrina vai ser o grande entroncamento, vamos dizer assim, de colaboradores, de contratação de funcionários para atender a América do Sul, quer dizer, uma central de atendimento da América do Sul, e o volume de funcionários passa a dobrar de imediato. Já tem hoje 1.700 funcionários, em torno de 1.700 na cidade de Londrina, serão contratados mais 1.600, 1.700, e claro, conforme a empresa vai ampliando o seu investimento, novos colaboradores serão contratados. Mas o mais importante é que Londrina passa a ser, talvez, a cidade mais importante na área de tecnologia e inovação da América do Sul, porque nós estamos falando de uma empresa que tem 600 mil funcionários no mundo, que atende as maiores empresas do planeta, e que escolheu Londrina para fazer esse grande investimento para atender os países da América do Sul. Então, para nós, como paranaenses, estamos orgulhosos, uma parceria do governo do estado com a prefeitura de Londrina, e claro, em especial para as pessoas que vão morar e vão trabalhar nessa empresa, porque o salário médio do Brasil é de 2.300 reais, e o salário médio dessa empresa passa de 7 mil reais. Então, quer dizer, oportunidade para os jovens, oportunidade para as mulheres que vão trabalhar nessa empresa, e, acima de tudo, mexe com a economia de toda a cidade e de toda a região. Mais pessoas gastando no comércio, no setor de serviços, mais riqueza sendo gerado, e automaticamente levantando o PIB do Paraná, que hoje é o estado que mais cresce no Brasil.